Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar você como recuperar a sua senha do Facebook utilizando o computador Pra isso é bem simples, o procedimento é bem parecido no celular, não tem mistério Então vamos nessa, aqui na tela de login tem aqui uma perguntinha aqui ó Esqueceu a conta? Ou seja, esqueceu a conta quer dizer, esqueceu a sua senha também ou o seu usuário? Então vamos vir aqui ó Aqui ele vai me pedir o e-mail ou o telefone que eu usei pra criar a minha conta Basta você preencher Aqui nessa tela ele pergunta ó, como que eu desejo redefinir a minha senha Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui ó, em enviar o código por e-mail Porque ele vai enviar pro meu e-mail Então eu vou continuar Esse código vai ser enviado por e-mail Basta digitar ele aqui e depois clicar em continuar Nessa tela ele pede aqui pra eu escolher uma nova senha Então eu vou digitar aqui essa nova senha E depois clicar em continuar Nessa próxima tela aqui ele me pergunta se eu desejo desconectar dos outros dispositivos Caso eu esteja conectado Eu não vou fazer isso não Basta eu clicar aqui em permanecer conectado e continuar Pronto, já logou aqui na minha conta Bonitona, tudo funcionando, tudo lindo Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Se você gostou não esqueça de compartilhar E não esqueça de se inscrever aqui também no nosso canal Estou sempre trazendo dicas assim como essa Tem um botão aí embaixo, inscrever-se, um botãozinho vermelho É só clicar aí e você vai começar a acompanhar os vídeos do canal A partir de agora, se você não for inscrito Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal E aí E aí E aí